Olá, nesta aula falaremos de pequenas oscilações. Nós temos que definir pequenas oscilações, vamos chegar ao conceito de modos normais. Bom, o interesse de pequenas oscilações é estudar movimento na vizinhança imediata das posições de equilíbrio estável. O que quer dizer isto? Vamos restringir ao sistema em que as forças são obtidas como gradiente da energia potencial, função das posições. Então vamos restringir aos números de grau de liberdade e isso aqui são as coordenadas generalizadas correspondentes. Então quando eu faço a transformação dos vetores de posição, a energia potencial fica como a função das coordenadas generalizadas. ponto de equilíbrio significa que eu tenho forças generalizadas para cada grau de liberdade igual a zero em todos os posições. E esse índice zero significa que eu estou calculando esta derivada parcial para todo esse conjunto de coordenadas generalizadas que correspondem às posições de equilíbrio. Então esses aqui são todos fixos. Aqui está um exemplo para um grau de liberdade, a energia potencial em função da coordenada generalizada. Ele pode ter um mínimo, pode ter um máximo, pode ter um ponto de inflexão horizontal e todos eles são pontos de equilíbrio, porque a derivada com relação a Q vai dar zero nesses pontos aqui. Quando eu tenho o máximo da energia potencial, se eu colocar uma partícula aqui em repouso, ele fica parado aí. Mas qualquer deslocamento para qualquer dos lados ali, aparece uma força no mesmo sentido do deslocamento e a partícula não retorna mais a essa posição. No caso da inflexão horizontal, também se eu colocar uma partícula em repouso aqui, ele fica parado ali. Mas qualquer desvio simplesmente não retorna mais a posição de equilíbrio. Se eu for para cá, por exemplo, aparece a força no sentido contra-deslocamento. Mas quando ele retorna aqui, a velocidade não está nulo. Então ele passa desse ponto ali, a força é no mesmo sentido do deslocamento, então a partícula não retorna mais a posição de equilíbrio. Então, nos dois casos, os equilíbrios são instáveis. No caso de eu ter o mínimo, ele fica parado aqui. Mas qualquer deslocamento, sempre, qualquer lado aqui, sempre aparece uma força no sentido contrário do deslocamento. Então, se eu desloco para cá, aparece a força no sentido contrário. Então, equilíbrio em torno do mínimo da energia potencial, isso é zero. O que nós queremos aqui é o seguinte, na vizinhança desse ponto de equilíbrio, podemos ajustar uma parábola aqui. Essa função aqui é proporcional ao Q². Aliás, Q menos Q0 ao quadrado. Então, onde nessa região, na vizinhança do ponto de equilíbrio, onde esta parábola coincide com essa curva, é a região do nosso interesse. Isso pode ser estendido para todos os, o número de grau de liberdade maior. E a ideia é exatamente a mesma. Bom, então, para mais de uma variável, nós expandimos essa energia potencial em série de Taylor. Nós vamos parar aqui, os termos de ordem superior, nós vamos esquecer. este termo aqui é igual a zero porque estamos calculando na posição de equilíbrio. Este termo aqui é constante em que nós podemos incluir na energia total, por exemplo. Então, vamos ficar somente com este termo. Este índice zero, como já falei antes, ele é a posição de equilíbrio. Então, nossa energia potencial vai ficar somente com este termo aqui. esse KiJ, eu abreviei a segunda derivada da energia potencial com relação a Ki e QJ, calculada, naturalmente, nessas coordenadas de equilíbrio. Isso aqui são chamadas constantes de força, é a matriz, tem uma matriz aqui, n por n que dão cada elemento é constante de força. Bom, como é que fica a energia cinética nessa história? A energia cinética, quando escrita em termos de coordenadas generalizadas e velocidade generalizadas, tem essa forma genérica, ali é quadrática em velocidade generalizada e tem um coeficiente que depende, em geral, depende de coordenadas generalizadas. Bom, então, vamos expandir esse termo aqui também em série de Taylor, mas note o seguinte, ele já é quadrática em velocidade generalizada. Então, isso aqui, vezes isso, já dá termo quadrático e se eu incluir esse termo, já vai para o termo cúbico, que não interessa para a gente, porque estamos realmente na proximidade da posição de equilíbrio. Então, eu vou definir para mi e j calcular nessas posições de equilíbrio, vou definir cada elemento dessa forma aqui. Então, a energia cinética, aliás, antes eu vou introduzir uma coisa chamada coordenada generalizada relativa, que é a diferença da coordenada generalizada com relação à coordenada generalizada de equilíbrio. Derivando com relação ao tempo, a gente percebe que a velocidade relativa é igual à velocidade generalizada. Então, a energia cinética escrito em termos da velocidade relativa e energia potencial em termos de coordenadas relativas. Então, a Lagrangiana fica nesse, tem esse aspecto aqui, é soma em i e j, isso aqui tudo de um até número de grau de liberdade. Bom, então, isso aqui é a Lagrangiana para pequenas oscilações. nesse espírito que nós estamos na vizinhança imediata do fundo do poço da energia potencial. Muito bem. Então, aplicando a equação de Lagrange, naquela Lagrangiana, eu tenho equações diferenciadas de segunda ordem escrito assim. aqui, olha, são, para cada K, eu tenho todas as, em princípio, tem todas as equações envolvendo todas as segunda derivada e primeira derivada dos deslocamentos relativos. Muito bem. Então, eu tenho aqui um conjunto de osciladores harmônicos que estão acoplados. Então, eu tenho N equações desse tipo aqui. Daí vem o conceito de osciladoras acoplados. Bom, como eu estou na vizinhança da posição de equilíbrio estável, então, o movimento só pode ser oscilatório e eu vou sugerir que cada deslocamento relativo seja uma coisa de função oscilatória. Eu vou supor, então, isso é uma constante, isso aqui também tem uma frequência que eu vou determinar. Então, fazendo isso, substituindo aqui, ele chega a esta equação aqui, esse está aqui o CJ e tem um ω aqui. Bom, observe que isso aqui é um sistema linear e homogêneo. Bom, sistema homogêneo, em geral, só tem solução trivial, a menos que o determinante desse coeficiente seja zero. então, eu tenho que ter essa condição aqui para obter uma solução não identicamente nula chamada solução trivial. Escrevendo isso de maneira explícita, é isso aqui. Então, desenvolvendo esse determinante, acontece que eu vou obter aqui equações algébricas do grau n para ω². A solução dessa equação algébrica gera n ω² em que cada um deles vai levar a uma solução não trivial daquele sistema linear. E eu obtenho a solução não trivial substituindo um por um naquele sistema linear e eu vou resolvendo aquilo lá e eu vou obtendo um conjunto para cada ωK que eu considerar aqui, eu vou obter um conjunto de solução CK que não são identicamente nulos. Bom, aqui este segundo índice representa a solução que está dizendo que ele pertence à solução deste ωK. Cada uma dessas soluções são chamadas autovalores e cada um desse conjunto aqui são autovetores. Bom, do jeito que está aqui, com índices para lá para cá, é um tanto chato para se enxergar as coisas. Então, eu vou usar a notação de matriz, fica bem mais limpo e nós vamos então introduzir essa maneira de ver as coisas. E aqui com a notação matricial fica mais fácil introduzir um outro procedimento para nós entendermos melhor isso aqui. Bom, então eu vou introduzir uma matriz coluna que constitui de elementos que são os deslocamentos relativos. e tem uma matriz linha correspondente também com elementos que são deslocamentos relativos. E eu vou também definir uma matriz coluna de velocidades relativas e bom, matriz linha para ela e matriz aceleração também coluna e linha. Bom, definido essas coisas vou definir também uma matriz K cujos elementos são aqueles constantes de força e a matriz M que são aqueles coeficientes das velocidades generalizadas. Bom, então usando essas matrizes a energia cinética eu escrevo dessa maneira produto de três matrizes essa aqui é a matriz coluna essa aqui é a matriz n por n e isso aqui é aquela matriz linha então esse produto dessas três matrizes dá um número em que define a energia cinética então isso aqui é equivalente àquele soma de I e J que nós vimos antes então fica na maneira bem mais compacta o que podemos fazer a mesma coisa que a energia potencial que também isso aqui é matriz coluna e isso aqui é matriz linha então temos produto de três matrizes aqui intermediado aqui o K que é essa matriz aqui bom escrito isso na forma matricial a lagrangiana fica numa forma bastante simples isso aqui é produto de matrizes daí formalmente eu posso escrever que a equação de lagrange eu derivo em relação a esta matriz da esquerda aqui matriz linha mas no fundo o que vocês tem que fazer é considerar cada elemento da matriz linha e pegar o correspondente do outro lado também para fazer essa operação o resultado disto depois juntado todas as peças dá este sistema aqui de equações acopladas também de novo mas representar na forma matricial aqui se eu for introduzir esta matriz coluna em mais três linha eu posso querer resolver aquela equação então proponho uma solução oscilatória como eu fiz antes só que ali peguei cada componente para fazer isso agora eu estou fazendo para todo mundo junto numa matriz isso aqui cada um deles multiplica isso aqui certo bom substituindo aquela equação eu tenho esse sistema linear representado por matriz isso aqui é a matriz coluna dos C's aqui são aquelas matrizes quadradas n por n e ω² está multiplicado para todo mundo aqui da matriz quadrada de maneira que de novo eu tenho um sistema homogêneo que determinante disso aqui tem que ser zero e resolvendo essa equação determinante de zero eu tenho de novo aquelas ωs que são autovolores e os autovetores correspondentes a Ck aqui esse C índice K é a matriz assim aquela matriz aquele segundo índice estão aqui que corresponde ao autovalor ωk a matriz linha dele é essa aqui bom então cada ωk é chamado frequência normal e cada solução correspondente a ele chama modo normal de oscilação então essa aqui é uma frequência em que o sistema todo oscila de uma maneira bem característica e esses coeficientes Ck diz como cada partícula está movendo em relação ao outro muito bem por que que eu introduzi aqui essa notação matricial fica mais fácil definir o que chamamos de coordenadas normais coordenadas normais é definido como sendo aquelas que me leva as equações de Lagrange para aparecer na equação de Lagrange somente um termo daquelas frequências normais então defino essas coordenadas normais com essas matrizes e eu quero transferir do deslocamento relativo para essas coordenadas normais para fazer isto eu uso uma transformação assim o S aqui é matriz quadrada que daqui logo vou mostrar o aspecto dele aplicado a Xi de maneira que Eta definindo através de Xi por essa transformação se eu quiser voltar atrás definir o Xi por meio de deslocamentos relativos eu aplico a operação inversa aqui essa operação aqui pode-se dizer que no espaço é uma rotação no espaço n-dimensional então essa é a matriz que eu disse que eu vou mostrar é uma matriz quadrada n-por-n então usando aquela transformação que eu falei a energia cinética fica assim isso aqui é o Eta então esse lado tem a matriz linha que é transposto daquele outro então quando eu tenho transposto de produtos de matrizes é produto das transpostas na ordem reversa e a energia potencial também eu escrevo da mesma maneira e agora estou escrevendo todo mundo em termos dessas coordenadas normais já já vai ficar claro o que significa isso bom o que queremos aqui é o seguinte que o termo de energia cinética tem esse produto das três matrizes queremos que isso aqui seja matriz identidade só tem uma diagonal e zero fora da diagonal e queremos também que esse termo que envolve energia potencial tem produto dessas três matrizes também ele seja uma matriz diagonal só que aqui cada elemento da diagonal são um dos alto valores do sistema quem é que faz isso é uma coisa chamada matriz modal que é uma matriz onde eu tenho em cada coluna eu tenho um alto vetor para cada alto valor então olha o j aqui está representando uma matriz coluna em correspondente a solução de alto valor ômega j então se eu quiser já que aqui é unidade então se eu quiser a inversa eu posso obter ele é transposta de S vezes M agora o S vai ser a matriz modal de maneira que para obter que se através de reta eu posso fazer essa transformação bom então a energia cinética fica simplesmente produto de matriz coluna com matriz linha aqui tem matriz identidade mas aí não precisa escrever a energia potencial fica assim com produto de três matrizes essa matriz coluna isso aqui é matriz linha isso aqui é matriz quadrada mas é uma matriz diagonal quer dizer fora da diagonal elementos são todos nulos e na diagonal contém os alto valores então a lagrangiana fica assim e se eu escrever explicitamente o que são essas coisas a lagrangiana fica tem nesse formato aqui veja que fica simplesmente a adição de isso aqui corresponde a energia cinética menos energia potencial então é a adição para cada modo normal do sistema então escrevendo a equação de lagrange eu chego a esta equação diferencial de segunda ordem nada mais é do que a equação de um oscilador harmônico simples então isso aqui cada modo normal tem uma equação de oscilador harmônico simples e a solução pode ser dada por essas tem constantes de integração aqui e é uma solução oscilatória então se eu quiser obter eta basta aplicar aquela transformação e obtenho eta que eu vou obter combinação ações dos deslocamentos relativos que diz como é que cada partícula vai oscilar conjuntamente nesse modo aqui é claro que no caso geral dificilmente a gente encontra um modo de oscilação pura em geral são misturas de vários modos normais bom e com isso apresento a bibliografia aqui para vocês e encerro esta aula muito obrigado muito bom e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto